Parabéns pelo prémio, Henrique Araújo. É um jogo que fica para a história da sua ainda curta carreira, não é? É a primeira vez que faz um bispo da equipa principal e é a primeira vez também que recebe o prémio de aumento de jogo ao serviço da equipa A do Benfica. Sim, sim, fico satisfeito. Pelo contexto do campeonato, houve esta oportunidade de trazer alguns jogadores mais da equipa B para jogar este jogo e nós estávamos aqui para tentar aproveitar as oportunidades e acho que correu bem. A equipa teve muito bem, ganhámos 2-0. Um jogo sem sofrer golos também é importante e fico muito satisfeito. Marca 2 golos com o seu pior pé, digamos assim, com o pé esquerdo. Sim, isso depende de onde a bola vem. Temos que usar o pé que estiver mais à mão e hoje correu bem. Ainda tive a oportunidade de marcar o terceiro, mas não aconteceu, fico satisfeito pelos 2 golos. A combinação, o entrosamento com o Tiago Oveia também ajudou? Sim, sim, claro. Já jogo com o Tiago Oveia há alguns anos, já são 2 anos na equipa B e acaba por ser mais fácil. Ele já me conhece, eu já o conheço. Mas a malta da equipa A também nos recebe bastante bem. E metem-me a bola onde eu quero e a seguir é fazer o meu trabalho. Que balança é que faz desta temporada do ponto de vista coletivo? Temporada do Benfica principal que termina hoje com esta vitória em passos no campeonato. Sim, uma época que foi difícil. Não conseguiram... A equipa não conseguiu o objetivo principal que era ganhar o campeonato. Ninguém escondisse. Mas em termos individuais, acho que correu-me bem. Consegui evoluir na equipa B, que era aquilo que eu pretendia. E tentar aproveitar as oportunidades da melhor maneira na equipa A. E agora vai tentar afirmar-se na equipa principal na próxima temporada? Eu vou continuar a fazer aquilo que tenho feito, continuar a trabalhar bem e esperar pelas oportunidades. Quando elas apareçerem, tentar responder da melhor maneira possível e ganhar títulos pelo Benfica, que isso é o mais importante. o que háUTE você terá.